Pô, tá demorando, hein? Será que foi porque eu coloquei uns CPzinhos hoje? Pô, eu coloquei uns 5 C... 5 pastas de CP só. Não foi tanto assim. Isso foi só um cadinho. Ah, é. Realmente salvou. Graças a Deus. Deixa eu só ver se tá tudo do jeito que eu quero. A gente não mudou o lado de fora da casa. Eu baixei umas janelas. Eu mandei o link aqui das janelas que eu baixei. Olha, bonitinha, meu. Nossa. Ih, molécula. Caramba, apareceu aqui. Não tô nem aí, vou deixar assim. Ah, tá bonitinha, assim, tudo de tijolinho, né? Tá fofo. Tá fofo, tá fofo. A casa dela ainda é humilde. Pode ir embora, galera. Pode ir embora. Manda ele... Fala que você tá noiva. Fala que você tá noiva. Eu fiquei com dó porque ele tá com o bolinho na mão. Vai, mãe. Casa com o meu pai de novo. Tá, não sei por que ele falou que não podia entrar, mas tudo bem. Não entrou porque não quis. Vamos ver. Ela tá muito triste que o tio dela morreu. Muito chateada. Dorme um pouquinho aí, minha filha. Luz automática, todas as luzes. Travou a câmera. Hoje ela tá travando mesmo. É a segunda vez que trava hoje. Antes de eu começar a live, ela deu uma travada também. Ela deu uma travadinha, não sei por que. Pronto. Querida, vai dormir. O que é isso? Gente, eu já cancelei isso. Vai embora. Ih, travandinho, travandinho. Já cancelei o bagulho. Tá com a casinha? Cozinha? Não, mas a casinha é mais humilde. Sim. Mais simplesinha, né, gente? Eu só queria que o negócio... Ai, saiu. Que bom. Ouvir música clássica. Eu não tenho nada. Pra ela ouvir música. Tadinho. Ah, não. Ah, não, gente. O bug, o bug. O que eu faço? O que que eu faço? É a geladeira? Eu achei que já tinha passado esse bug. Aqui, ó. Que ela não consegue comer. Ela abre o braço. Mano, não tava com isso. Até eu me mudar pra cá. Por favor, eu acabei de me mudar pra cá. Sim. Sim. Eu vi também ele bugando. Só que depois ele conseguiu comer. Tem CC nesse látio? Um pouquinho. Um pouquinho. Não muito. Só quase tudo. Até a terra é CC, sim. Se bobear. Mano, você me vê uma comidinha, por favor. Tá bom. Tá bom. O fi morreu. O tio dela. Morreu. 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 Lava a mão aí, querida, que você tá fedidinha. Cantar pop. Oh, anubias, o Lomoi. Oh, anubias, o Lomoi. Seja's fog, o Lului, whoa. Mezer, selle, van e glow. Quar me tuquer, o Lomoi. Anubias, o Lomoi. Olha, tá saindo coisa dela, hein? Ela não se divertiu tanto, é incrível, né? Tem algum rádio aqui, gente? Eu não tenho rádio na minha casa. Um robô, um robô! Vira amigo do robô agora! É noite dos robôs, como é que é? Ai, ele precisa de reparo. Que eu não tomei choque, pelo amor de Deus. Minha mãe tá aqui? O que? Cadê minha mãe? Tá... Ai, pinto mural aqui! Fazer alguma coisa, né? Verdade, moleque. Dá pra eu vir comer aqui quando não tiver... Quando não funcionar a minha cozinha. Tem alguma caixa aqui? Tem... Que eu vi aqui, ó. Quero procurar... Globo de neve. Vai procurar. Outro aqui, ó. Cadê ela? Tá, tá aqui. É... Globo de neve da Dona Morte. Eles são limitada. É raro, hein? Globo de mel... Ou... Globo de neve da Emília. Globo de mel. Globo de mel. Vamos ver... Hum... De pregar peças, cara. Eu odeio esse dia. Tô com desconforto no estômago. Eu não sei por quê. Eu só almocei... Será que não caiu bem o almoço? Ah, faz mais de uma hora que eu almocei. O Chris Evans tá onde? Morto. Ele morreu já. Ah, não, não. O Chris Evans também odiava. Ah, tá. Ele odiava o quê? Mas o Chris Evans tá morto no jogo. Oi, Elisa! Eu tô sumida. E quando eu entro, escuto que meu Chris Evans tá morto. O feriado, sim. Não, não. Eu odeio o feriado. Ela deve... Deve gostar. Ela não faz muita questão, não. Eu tô boa. E você, Elisa? Olha que eu fico frio. Quando eu tiro o rosto do estômago, do dor assim, eu fico toda arrepiada e com frio. Vocês também ficam assim? A Alex morreu? Não, não. Eu só me mudei de casa. Já fiz tudo o que eu precisava com a Alex. Nossa, só de ter uma pessoa estranha aqui, ela já fica assim, né? Não tem ninguém perto dela. Quer dizer, não tem ninguém perto dela. Chega, vai embora. Sua neve! Muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo. Manda amor chato. Oi, bolinho nizoca. Tudo bom? Quanto tempo. Turururu. 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 Vai. Constrói, querida. Nossa, ela não tá berrando. Deixa eu mudar a roupa. Vem, vamos lá. Deixa ela trocar de roupa primeiro. Ah! Éhih! Acho esse foguete feio horrível É horroroso Nossa, ela tá muito cansada Por que ela não tava conseguindo dormir? Não entendi Ela terminou com o Tom Holland? Não, ele pediu ela em casamento Eles estão noivos O pessoal que eu nem sei quem é fica me ligando Não conheço esse povo Nossa, do nada ela levantou rapidão Vou tentar comer de novo Qualquer coisa, a gente troca algumas coisas em casa Pra coisas do jogo mesmo Pra ver se para de bugar O negócio tá bugando aqui Engraçado, começou a bugar agora Não tava bugando assim não Olha aqui, ela não para de tomar banho Tá meio bugadinho Cara, tá muito bugado Gente Calma Fiquei pensativa agora Será que tem muita coisa de CP nessa casa? Essa geladeira Essa geladeira Esse fogão Vamos tocar, vai Essa geladeira tá me dando nos nervos um pouco E eu não quero ela no canto Assim, ó Vamos pôr uma geladeira normal Essa gigantona não Por mais que eu tenha amado ela Eu vou te ver Um, uh, 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 uh... Agora que vi não tem fogão. Tinha um fogão sim, só que tava bugando. Eu quero colocar um fogão que não seja de CP, sabe? O que é difícil encontrar aqui, né? Porque convenhamos que eu tenho muito CP. O que é difícil encontrar aqui, né? Vamos mudar as coisinhas aqui. Isso. Ah é, esse quadro eu ia tirar daqui e deixei ali mesmo assim. É uma torneira assim. Tchau. 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 Tá ótimo. Esqueci de colocar um exaustor. Calma aí. Será que os CPs que eu coloquei hoje deram uma bugadinha? Você gosta de Lana Del Rey? Não. Tchau. Tchau. Vou ter que usar CP aqui, gente. Tem nem a pau que eu vou usar um negócio ali. Veias são vermelhas, a artéria são azuis. O brilho do seu sorriso me hipnotiza e conduz. Vinijapa! Muito obrigada pelos dois meses! Meu amor chato! Ai, gente, tá bugando. Tô muito chateada. Que ódio, que ódio. Ai, cara, o que eu faço? Casa da Sama. Gente, não sei o que fazer, porque... A gente tinha arrumado isso da outra casa e tinha resolvido, tipo, eu me mudando e mudando de volta, sabe? Eu vou... Mãe... 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 Ela não vai comer nada no lote Não, tipo, qualquer coisa que ela for comer Ela não consegue Tô tentando comer a maçã, a buga Que saco É um bug chato, gente Que ela não consegue comer nada em casa E ontem ela não tava assim Na casa Ela não tava assim Olha, quase nível 10 Mecânica nível 7 A gente precisa dar uma aumentada nisso aí Menina, você não fez lição de casa O que que eu tenho hoje? Eletromagnetismo e construindo um vaso sanitário Eletro... Construindo... Não, primeiro é isso aqui Ela também não conseguia fazer lição de casa Quer saber? Será que se eu me mudar E me mudar de volta a volta? Não Não Eita Vamos mudar para um lote vazio, né? A gente muda de volta, vamos ver. Tá conseguindo fazer a lição? Deixa aqui ela, então, ela fazendo aí, né? Agora esse aqui, ó, faz esse. Ah, se ela tá conseguindo fazer a lição, com certeza dá para ela comer. Pode balançar com a 5, muito obrigada pelos 100 bitos, mas vou ter que sair, mais tarde eu volto, eu vou lá deparar todos do chat. Tchau, beijão-se. Nossa, quanto refluxo, meu Deus. Fantasma me mandando mensagem, cara. Cara, por que que ela ficou com o crush na mole, sério? Acho que não é mais. Antes estava escrito que ela era crush. Vamos tentar mudar de novo para lá? A mãe dela morreu? Não, não, ela só não tá morando com a mãe. Oi, Carol! Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ai, meu estômago, cara. É, amigões! Cara, eu fiquei um tempão fazendo essa porra dessa casa do caralho para não funcionar. É só o que me faltava, né? O que que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que tirar alguma coisa daqui? Como é que é? O que que eu faço? Fiquei 50 anos fazendo essa casa. Que merda, hein? O que que eu faço, gente? Esse bug chato. Embala isso aí, minha filha. Guarda no teu negócio. Casa pequena demais para tanto CP. Será? Deixa eu ver se ela consegue comer. Ela não consegue comer no lote dela. Cai no lote dela que não dá. Tá, então a gente vai ter que tirar um pouquinho de CP. Só um pouquinho. A gente vê coisas que dá para tirar. Que não vai mudar muito para mim. Essa cadeira vai mudar muito. Eu não vou tirar ela, não. Será que vai ter que se mudar? Olha, eu já salvei a casa do jeito que ela está. Vamos tirar algumas coisas. Trocar, na real, né? Trocar. Vamos tirar. Vamos tirar. Essa cadeira, ela fica. Não quero nem saber. Computador. Ai, que ódio. Esse computador, velho. Vamos trocar essa televisão. Vickzinha, muito obrigada Elton Polotto pelo sub de presente pra Vickzinha, manda amor chato. Muito obrigada. A gente faz assim, coloca aqui atrás, esconde o videogame. Desafio do lote? Não, acabei de pôr agora um desafio que é de wi-fi público. Mais só. Será que é o lote em si, gente? Eu não quero tirar nada daqui. Ai, eu não quero. Não vou tirar. Ai gente, que ódio. Quer saber? Você quer saber? Vou destruir essa casa. Porque eu tenho... Ela salva já. A gente... Pega outra. Pera, essa aqui foi a que eu baixei e eu só reformei ela. Pega outra. Pega outra. Pega outra. Pega outra. É a casa É a casa, gente Que eu faço Que eu faço Eu não vou deixar você morar Na sua casa Eu fiz uma casa linda A sorte que eu lembro de tudo que eu botei Eu fiz uma casa linda E você vai morar na casa linda que eu fiz Você vai A gente vai fazendo assim A gente vai fazendo testes Tira e põe Tira e põe A gente vai fazendo testes Família A gente não vai deixar assim Talvez eu tenha gostado mais da cozinha Desse jeito Que gracinha A falta aqui não combina com essa aqui não Profeira a casa toda clarinha Do jeito que tava É que essa casa Ela tem mais carinha de industrial E a casa dela Não tem essa cara Entendeu Vou fazer a cozinha Primeiro É que ela tem mais carinha de industrial Tira e põe Tira e põe Não, agora combina uma Farm Sink Não Não Um Essa compina Desfogou, não Olha esse aqui Hoje é um dia de testes. Ah, foi esse gabinete que eu coloquei, não foi esse aqui? Cafundi... As vezes é o gabinete também, né? Sei lá... Vamos fazer ela pegar de novo. O problema não é esse. Beleza, então a gente continua. A gente vai fazendo devagarinho. Vamos lá. Ativar os fogos. Eu só quero ver se funcionam os negócios, entendeu? Se não der certo, eu só vou colocar os negócios na ordem que estava antes. E aí depois a gente muda a cor. Eu só quero entender porque está bugando, entendeu? Está muito baixo esse, né? Não, pode ser esse mesmo. Não, calma. Está realmente muito baixo. Não, calma. Está muito baixo isso? Está, né? Está? Não, calma. Não, calma. Estão, calma. Não, calma. Na real Deixa pra lá Deixa eu desfazer tudo Vou botar aquela casa de novo Tô sempre paciente Eu lembrei que tá minhas fotos, né? Esqueci que tavam minhas fotos na casa, gente Esqueci Tá, tá, muito obrigada pelos quatro meses Andamor chato Vamos tentar de novo Ó, já tá bugado Ah, não tô nem conseguindo Tá, beleza, minha filha Beleza A gente sabe que os gabinetes aqui não é Ainda não Beleza Ai, seus chatos Vocês são muito chatos Será que é a cama que tá bugando? Pensei nessa possibilidade Acho que é a cama, gente Bom, descobrimos 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 só foi tirar a cama que deu certo que merda né uma cama bonitinha pelo menos a gente sabe que é a cama e nada vai nos atrapalhar novamente a gente pode voltar para as coisas de CP aqui na cozinha então tá falando duas fotos aqui mas eu não sei onde estava essa não essa aqui é a foto com o Tom Holland porque não está funcionando a gente tenta mais uma vez é isso agora eu vou aos poucos eu vou aos poucos coloco um negócio depois eu coloco outro ixi calma deixa ela voltar deixa ela voltar da aula é então coquete pensei nisso também sabe por que eu pensei nisso? eu baixei ela eu baixei ela há pouco tempo só que eu achei ela tão fofa ai que ódio é The Sims? sim não, não tentei comer ainda queria que ela tirasse com fome para ela comer mesmo deixa ela limpar a comidinha estragada tá a base da cama foi eu acho que é a cama porque essas camas estão bugando tá vendo? eu acho que é a cama em si não é nem isso aqui é a cama é gente é a cama mesmo só que o caso é que várias camas minhas estão com esse bug várias camas minhas elas não tinham elas não davam isso de você colocar e ela sumir sabe? ela não dava isso ela começou a ter isso agora ela começou a ter isso agora depois da atualização não tinha antes todas essas camas aqui ó e só de casal deixa eu ver se essa tá dando tá dando, tá vendo? não dava antes isso não dava antes que tristeza eu tenho várias e eu só usava elas praticamente né todas estão dando isso não sei o porquê não, aquela cama que tem deixa eu ver se essa vem todas as do jogo base não, gente só CP de cama tá dando isso porque elas são separadas você vê que é a cama separada do lençol entendeu? porque aí são várias cores diferentes de lençol era essa daqui que tava antes elas dão esse bug mas se você vai pro gerenciar mundos e volta fica tudo certo ela aparece de novo só que tava dando esse bug aí vou tirar isso aqui daqui a gente esqueceu de colocar um tapete aqui, né? tô mais tranquila que agora a gente já sabe o que é o problema mas ainda tô triste tô triste porque eu queria muito usar aquela cama eu adoro essas camas assim, né? tá muito colorido calma esse tem bastante cor mas vamos ver se tem algum bonitinho até tem, né? cororido demais é que eu tenho os meus favoritos já, né? esse aqui é o meu negócio favorito esse tapete não necessariamente essa cor esse tapete ai, mas seria legal, né? se eles lançassem um update que resolvesse isso não tinha colocado lote ah, não não tinha, não que isso? Ela precisa de diversão Vai lá, pela milésima vez Construir, vai Que hora que ela tem aula? Agora! Sai, moleque Pronto Vou fazer ela tomar um banho de banheira Dá um banho de espuma aí, minha filha, que você tá cansada Tô feliz que pelo menos agora vai funcionar, né? Tô brincalhona, muito brincalhona Ah, mulher Dorme aí, enquanto a mulher... Enquanto a mulher arruma, né? Nunca na vida Eu ia deixar a pessoa sozinha na minha casa Muito obrigada Muito obrigada Limpa comida estragada Por quê? Por que? Por que que você não tá fazendo certo, minha querida? Ela tá achando ruim que eu tô controlando a vida dela Que eu não tô fazendo o que ela quer Ah, que eu ouvi música Porque eu não tenho aparelho de som O que eu posso fazer? Quem fez a tarefa de amanhã? Óbvio que não O que que é isso aqui? Sonhos ignorados Ai, chato, chato, chato Chatinha, né? Vou botar aqui Vou botar aqui Vamos ver onde ela vai lavar a louça O copo saindo aqui Cara, ela não lava Que ódio Por que que ela é assim? O que que ela é desse jeito, louca? Mano, minha foto com ele bugou Mano, minha foto com ele bugou E agora? É, então não dá pra cancelar e surgir de novo, é chato Bom, você já fez, né? Agora vai plantar as plantinhas aqui Nossa, ela tá puta, cara Ela tá puta e feliz Vai pra ela Pronto, chato Eu tenho serviço grátis nesse lote? Não sabia Não sabia Tá meio bravo ele Tá meio bravo ele Vou pegar a correspondência Que eu nem sabia que eu tinha Que isso? Ah, outra placa dessa Ah, outra placa dessa Resgatar cupom Descartar 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 Vou colocar aqui, né? O que tem que fazer com isso? Ahn... Começa a reunir informações O que que ela tem que fazer? Cumprir o objetivo de aspiração Ah, é? O foguete Ela tem que fazer todas as lições Oi, Croninho Deixa eu falar pra Kel do bug Que ela tem que fazer com isso Ah, que ela tem que fazer o novo Ah, que ela tem que fazer com ela Ele vai plantar, um exemplo Que ela tá bom E aí Um dia Uh Um, uma Um, um 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 Tô usando a care do bug A Kel falou Tem conserto isso Isso não é Neurocirurgiã Façam sim atingir o nível máximo de habilidade Ciência espacial Isso aí, minha filha Conseguimos Agora a cientista e ela Extracionalta, não Astronauta Eu ia falar espacial Sabe o que eu queria fazer? Aprimorar a cama Porque aí Aumenta o ganho de energia Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Algum amigo dela morreu Amei Morreu A diretora da escola A diretora da escola morreu A diretora da escola morreu A diretora da escola era a BFF Dela Porque qualquer pessoa que ela falava Virava a melhor amiga Olha aqui Olha quanto amigo ela tem E ela nem é sociável Ela é solitária Agora ela vai ter um ganho Um pouquinho maior De energia Ih, não tá aparecendo Ah, tá Um pouquinho maior Cacete, né? Olha só Outra pessoa Ela é solquete Gente Essa não tem nome Desculpa, mas se é minha boa amiga Vai estar aparecendo aqui Qual agora o nome dela? Quem que é ela, solquete? Gente, não tem nenhuma Ela é solquete Aqui O robô Ela conheceu o robô Hoje, cara Ela conheceu o robô Hoje Eu tô meio Ela conheceu ele Hoje Ela me mandou Ah Tem que baixar o Sims 4 Studio Gente, vou fazer isso, tá? Vou fazer isso agora Calma aí Calma aí Não que eu vá mudar de cama Vou deixar essa mesa Mas só porque eu fiquei bem triste Que aquela cama tinha dado errado Vamos ver se deu tudo certo Eu sei lá Eu sei lá Ele tá 100% carregado Eu tô carregando ele Não sei porquê Vamos lá Vamos lá Ai, queria um saboezinho O saboe me patrocina Eu tô carregando ele Ficou errado Tem dia que abre em 2 segundos Tem dia que abre em 5 dias Eu tô carregando ele Eu tô carregando ele Eu tô carregando ele Tá Vamos ver Menina, eu só vou botar a cama E... Já arrumou Já arrumou Porque não sumiu Ela tá aqui pra comer alguma coisa Vamos ver se ela vai comer mesmo Calma Na Simmer O que você falou do tapete? Você gostou desse tapete aqui? Eu te falo o nome dele Aí você procura no Google Arrumou Ela tá conseguindo comer Ela tava fazendo lição Já dá pra ver que arrumou aí Eu vou te mandar o nome dele E aí você procura ele exatamente assim No Google Que eu acho que você consegue encontrar, tá? Porque esse tapete Eu não faço ideia de onde eu peguei Eu e a Kéu A gente já compartilhou muito CP Uma mandava pasta pra outra Então a gente ainda tem CP dessa época Que é Cara, o bagulho do meu avô tá aqui Menina, deixa eu botar essa câmera em algum canto Vou botar aqui Que eu não sei o que tá fazendo aqui Esqueci de olhar Calma Mas tá lentinho Tá lentinho Procura exatamente assim, ó S-O-O-K-Y Cozy Moroccan Rugs Procura exatamente assim Tem esse e tem o round Que é aquele ali Que é do mesmo negócio É, é o mesmo nome Procura exatamente assim no Google Tira uma foto Que aí você não esquece Procura exatamente assim Seu que cause maroccan rugs Exatamente, obrigada Procura exatamente assim Que você acha Que eu não faço ideia De onde eu peguei Ó, ele tá meio lentinho assim Ah não, cara Fetu Alzag O cara da faculdade Que me xingou no quarto Ele morreu Cara, três pessoas morreram junto Tá bem Melhorou, melhorou Eu não tô entendendo O que que ela tá reclamando Tá O que que você tá reclamando Minha filha Gente, eu vou comprar Um Um rádio Pra nossa querida Pra ela ouvir Vai crochar Não Ai, que apareceu Exibir tudo Aí demora mesmo Do 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 Vamos fazer a querida ouvir A música que ela quer ouvir Ouvir Deixa eu achar com os clássicos Vamos ver se ela melhora um pouco Funcionou Produzir uma cadeira Ela tem aula do que hoje Eu acho que eu fiz já essa lição Eletromagnetismo prático Não Faz agora, faz agora, faz a lição É péssima essa bugadinha de FPS Ai ai Era o primeiro, não tava vendo O que é sincronia vertical? Isso aqui, mano, é muito bizarro, né? Eu sei que já tá bugado Só porque o menu Dá uma demoradinha pra abrir pra fechar Ó, tudo dá uma demoradinha Mas que sonhos tão... Exatamente Adotei uma criança há pouco tempo Ângelo, nem sei quem você é Nossa, ela postou um negócio brava Tom Beijo Cadê a mãe dela? Elas moram separadas Elas não moram juntos, não Elas não moram juntos Nós não moram juntos Gente, que saco Eu queria... Eu queria um Subway Por que que eu viciei? Peraí, que o Dino falou com uma mina igualzinha a Bela Deixa eu ver Espero que ela tenha terminado a lição dela Não duvido que ela se atrasou pra aula Não Mas ela terminou a lição, gente Eu não vi Ah, mas não tá tão ruim, não O FPS tá ruim Mas não tá tão ruim Prova final Apresentação Prova final, tá? Não tem trabalho É... Tenho que terminar esse negócio aqui, né? Pra ela apresentar Cara, eu viciei em Subway Como é que lia? Mas na minha cidade não tem Onde você mora, Ana? É que assim O que eu acho ruim de pedir No meio da live Que eu tenho que descer pra pegar Cara Isso me pega, sabe? Eu tenho que descer pra pegar Vase interior Ah... Pior que eu tô apaixonada No... No que eu como, né? Eu gosto muito Então... Eu tô com muita vontade de comer de novo Eu tenho que produzir uma cadeira Eu nem tenho isso Quer saber? Eu vou chamar o Tom Pra vir aqui pra casa Eu vou dar a chave da casa pra ele Na minha cidade só tem um Subway E um McDonald's Só de sorvete Por que só de sorvete? Que ódio Tinha um Subway Aqui tinha um Subway Mas... E fechou Porque falha Eu não fiz outra lição Eu não fiz a outra lição Eu não fiz a outra lição Ai, gente Eu esqueci Como assim tem duas aulas hoje? Construindo um vaso sanitário Ai, eu já tinha feito Ai, que bom Não sabia que tinha duas aulas hoje Oi, Falcon Tudo bom? Sim, ela é muito amiga da Dona Morte Tipo, muito amiga Deve ser pelo fato dela ter ressuscitado o vô Cara, era só um Subway Será que eu peço? Será que eu ficar pensando? Será que eu peço um Subway? Gente Não acaba nunca Eu vou ficar triste pro resto da minha vida Você viciou no Subway? Sabe uma coisa? Isso sempre acontece Sempre Eu sempre vicio no Subway Toda vez Só que eu tava pensando em pedir um japonês hoje Então por isso que eu não vou pedir um Subway agora não Tô afim de comer só sashimi Só o peixe Ai, caralho Toda vez eu faço isso Eu arranho meu pé no computador Eu coloco meu pé em cima do gabinete Os dois assim, um em cima do outro Ai o de baixo escorrega e passa bem na quina do PC Ui Toda vez eu arranho Todo dia alguém morrendo e assumendo as notícias de primeira mão Porque ela é BFF da Dona Morte Amo o BMT e os cookies É exatamente isso que eu como Eu como o BMT Eu sempre peço pra tirarem o presunto Porque aí ele vira o italiano Que antes tinha o italiano Mas agora é BMT Só que com o presunto Eu sempre peço pra tirar Mas eles nunca tiram Então eu como assim mesmo E eu peço um adicional de cheddar cremoso Mas o Alan comeu O sem cheddar cremoso Ele falou que gosta mais Mas ele não gosta muito de cheddar Mas eu gosto Se eu falar que eu nunca comi sabor Você acredita? Ah, acredito Sabor não é um negócio assim Que todo mundo come e fica Nossa, que delícia Robôs, terra E sei lá o que Fazer essa lição aqui Eu sou a doida do BK Eu amo o BK Ele e Louise também Eu amo muito o BK Quem morreu? Uns amigos dela BK só é bom a batatinha É justamente a batata Que eu não gosto do BK Eu amo o Whopper Eu vou falar pra vocês Eu nunca comi outro lanche Sem ser o Whopper Eu nunca comi outro lanche Sem ser o Whopper O Whopper Junior O Whopper Duplo Ou o Whopper Normal Eu nunca comi outro Eu acho que agora Que eu não aguento muito Provavelmente eu peça O Whopper Junior Porque o Whopper já é muito grande E eu também não vou aguentar inteiro Eu não aguento o MAC inteiro Sabe? O Big Mac Eu não aguento Eu aguento metade Tipo isso O Whopper é uma delícia demais Cara É muito gostoso O Whopper é bem delícia Ah é Preciso aprimorar Sempre mesmo O foguete Quando ela acabar De fazer a lição Vou mandar ela comer Ai essa travadinha me mata Ela tem que Chegar não Regar Eu vou mandar Vim um jardineiro Cadê meu telefone? Eu tenho serviços grátis Ela vai chamar o jardineiro Ela tá se sentindo melhor Porque ela tá ouvindo música clássica Eu queria ser esse tipo de pessoa Que não aguenta o sanduíche inteiro Porque eu sou daquelas que come uns quatro Com quatro carnes Então de boa É que eu fiz cirurgia bariátrica Mas Falcon Eu te garanto Que tava faltando sal Aquele lá Porque quando a gente faz Aqui em casa Nossa Falcon Eu tenho que te chamar aqui em casa Pra você comer esse hambúrguer Porque quando a gente faz A casa fica fedendo Fica fedendo É Carne Sabe? É Fica fedendo Então a gente faz bem pouco Mas Fica bom Leti, não é mod não Esse daqui veio com Eu não sei se veio com a atualização Ou se veio com o High School Tá? Não é mod isso aqui não É do jogo mesmo Tem alguém aqui fora? É minha mãe Mãe Pelo amor de Deus Entra Ih, tá podre Tá podre Ai cara Que ódio Se eu fechar e abrir o jogo Será que passa? Ai que ódio Ela ir no banheiro lavar Sim, Falcon Deu tudo errado É Eu mãe fez cirurgia bariátrica Também vejo como é difícil ela comer E assim O mais chato foi no começo Sabe? Agora eu tô bem de boa Eu consigo comer de tudo Eu só não aguento comer muito É literalmente isso É E outra coisa Eu não tive dumping com nada Pelo menos Até hoje Eu não tive dumping com nada Comi doce Comi de fritura Comi de fritura Eu não como sempre, né? Eu evito Mas já comi e não me fez mal Já comi sorvete Tudo Tudo, gente Tudo Já comi tudo Chocolate, sorvete, bolo Mousse Tudo E não me deu dumping O meu cabelo caiu bastante Mas aí, ó Vitamina Já tá nascendo aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Um monte de cabelinho Titico Já tá nascendo Menos mal Já tá nascendo Ah, sua mãe faz 30 dias que fez É, no começo é chato Porque no começo tem que tomar muito líquido E no copinho Mas eu fiz em janeiro Eu fiz dia 22 de janeiro Daqui a pouco vai dar sete meses que eu fiz Tô me sentindo muito bem Já tô conseguindo comer de tudo É... A primeira vez que eu comi eu chorei Eu, eu, eu Primeira vez que eu comi o quê? Hambúrguer Porque A primeira vez que eu comi um hambúrguer mesmo De pegar e comer Não foi a primeira vez que eu comi mesmo Porque Quando eu já podia comer carne, pão Não, não fala assim Você pode comer pão Mas tipo assim Eu comi uma mordidinha bem pequena O Alan pediu Ele tava morrendo de vontade E eu tava com muita vontade E aí ele me deu uma mordidinha bem pequenininha Gente, eu chorei quando eu comi Porque tava super gostoso E assim Eu comi aquilo E eu não tava com vontade de comer Eu comi aquilo Já foi o suficiente Porque eu só queria Eu só queria É... Provar Eu não queria comer o inteiro Eu só queria sentir o gostinho Então quando eu comi Ai, foi tão gostoso, gente Nossa, que delícia Uma explosão de sabores É... Tipo, eu queria sentir o gosto Então a primeira vez que eu comi O... O hambúrguer, né Que foi essa mordidinha Nossa Foi bem bom Eu só queria sentir o gosto Sabe? É... E isso acontece muito Eu não tenho a necessidade De comer um negócio inteiro Eu como um pouco E sinto o gosto Pra mim já tá bom Sabe? Eu lembro que você havia comentado Que você queria comer macarronada Sim É o macarrão da vovó do Alan Ai O macarrão dela é o melhor A família inteira é apaixonada E fissurada no macarrão dela E eu queria comer o macarrão dela E a gente foi lá na casa dela Quando eu podia comer Quando ele liberou A gente foi lá e eu comi Ai, que delícia, gente Que delícia Tava tão bom Então eu salvei, gente Que eu tô pensando em reabrir o jogo Porque tá com essa queda de FPS Tá me deixando brava Parece que quando a gente quer comer E não pode ficar mais gostoso Sim E é muito diferente Quando você não quer comer Do que quando você quer comer E não pode Sabe? Ou quando você tá com vontade E você não come Porque, sei lá Você não tá afim de fazer Não tá afim de comprar Mas quando você não pode comer Porque você não pode Por causa do seu estômago Por causa da cicatrização e tudo Aí é ruim Sabe? Aí é ruim Quando você não pode comer por isso Quando você não pode comer Por algum outro motivo Qualquer outro motivo É ok Mas quando você não pode comer aquilo Por algum motivo É bem ruim Mas passou E te falar que passou bem rápido Lia Lila Lia Lila Eu fiz bariátrica Porque eu tava com pré-diabetes Que chama Resistência insulínica Eu sempre esqueço o nome disso Resistência insulínica Eu ia ter diabetes Entendeu? Se eu não fizesse E um dos meus maiores medos da vida Era ter diabetes Essa resistência insulínica É assim O seu corpo produz muito insulina É do seu corpo A única coisa que tem pra fazer É a cirurgia Não tem outra coisa pra fazer Seu corpo produz muita insulina E pra compensar essa insulina alta O seu corpo também É Eu não sei essa parte da glicose Mas eu não sei se ele capta mais glicose Eu não sei Mas a glicose do seu corpo Sempre vai estar alta Pra acompanhar a insulina Essa explicação foi do meu médico Da bariátrica, tá? É Ninguém nunca tinha me contado Dessa Essa explicação Dessa forma Eu não fazia ideia É Então a minha Minha glicose tava sempre alta E ele falou Que o único jeito que dava Pra resolver isso Era a bariátrica Que é chamada De cirurgia metabólica Essa que eu fiz Que chama Bypass Cirurgia metabólica Porque ela mexe com o metabolismo Ela mexe com Os hormônios Com a insulina Entendeu? Porque tem vários tipos de bariátrica Mas a única O único Única cirurgia A única coisa que resolve isso Foi o que ele disse, tá? Que resolve isso Era a Bypass Que era um tipo de bariátrica Entendeu? Se eu fizesse uma outra Que chama sleeve Não daria Não funcionaria nada Sabe? Pra mim Teria que ser essa Em específico Porque ela ia mexer na insulina E gente Falar pra vocês Salvou minha vida Assim Porque além de eu não ter Mais a resistência insulínica Eu não tenho mais É... Passou? Passou um pouquinho Ainda tão... Tá de leves Eu acho Assim, eu sinto É... Eu não tenho mais É... Ovário policístico Que eu tinha Eu não tenho mais É... Eu não tenho mais A resistência insulínica Então assim Todos os problemas Que eu tinha antes Hoje eu não tenho Entendeu? Ficou muito caro? Ficou 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 bem caro Mas... Eu... Tinha juntado já Eu não tinha juntado Pra isso É que assim, gente Eu sempre guardo Todo meu dinheiro Sabe? Eu não faço assim, ó Ah, eu vou separar Isso aqui Pra eu gastar Não, eu gasto Quando eu quero Gastar com alguma coisa Por que que eu levantei? Eu gasto Quando eu quero Gastar com alguma coisa Quero comprar uma maquiagem Eu vou lá e compro Eu não falo assim Não Sei lá Eu vou pegar 500 reais E vou gastar E eu tenho que gastar Sabe? Não Eu falo Tá, eu quero comprar uma maquiagem Eu acho que ela tava acordando Acordando por causa da Acordando por causa da Da televisão Do barulho Qual foi a parte mais difícil? Tipo, o processo dos exames Até o final da dieta líquida Estou no processo E às vezes bate um desespero Sei lá Olha, te falar Que eu tinha muito medo Mas eu procurava muito vídeo No YouTube Então tinha várias moças Que faziam Cada uma tem uma experiência E a minha experiência Foi boa Se você quiser a recomendação de um doutor muito bom O nome do meu doutor é Almino Deixa eu ver no zap Deixa eu ver no zap Que eu já esqueci Ó O nome dele é Almino Ramos Procura no google Almino Ramos Ele é muito bom Perda na família Um dos pais Meu pai morreu Meu pai morreu Meu pai morreu E minha mãe tava aqui Meu pai morreu E minha mãe tava aqui E minha mãe mora com meu pai Deixa eu mandar SMS pra dona morte Deixa eu ligar pra ela Estou dormindo Oh vagabunda Não acredito que meu pai morreu Meu pai morreu Eu não acredito Enfim Vamos falar de novo Deixa eu continuar O nome do lugar que eu fiz a cirurgia Chama GOK Gastroobeso Center Foi um amigo meu que recomendou esse lugar Assim que ele recomendou Eu entrei em contato Por quê? Deixa eu explicar pra vocês uma coisa Eu tinha passado Eu não tinha ideia de fazer essa cirurgia Não tinha ideia de fazer a cirurgia Eu decidi fazer Porque eu fui numa médica E olha lá Olha lá Olha lá Ah caralho Gente já voltou o negócio de FPS Eu fui numa médica Que ela era gastro Porque eu tava sentindo muita azia Muita azia Tudo que eu comia era azia E muito refluxo E assim Quando você tem refluxo Essas coisas Você tem que ir no médico ver E aí eu fui Só que assim Ela não me recomendou a bariátrica Nem nada Mas eu perguntei Porque eu tinha dúvida Porque eu vi que atrás dela Tinha um quadro Falando de bariátrica E aí eu perguntei E aí ela falou Que Ela falou que melhoraria Todos os meus problemas Falou um monte de coisa Só que ela começou A falar uns negócios Que música é essa? Ela não tá conseguindo construir Por quê? Vamos botar desse lado Vamos ver Daí Ela começou a falar uns negócios Que eu comecei a ficar Meio desconfiada Assim né gente Tem um negócio Que chama ética Médica Tem na veterinária também Um exemplo Você não opera O seu próprio cachorro Você não opera O seu próprio gato Você não opera O seu próprio animal Por quê? Se ele Tiver alguma complicação E acabar falecendo Você vai ficar muito em choque Você não vai saber o que fazer Pra ajudar Quer dizer Se ele tiver um problema Você não vai saber Como fazer pra ajudar E se ele morrer Enquanto você estiver operando É horrível Então tem essa ética Tá? Tem essa coisa E ela E ela me vira e fala Eu operei o meu pai Eu operei o meu pai E ele ficou ótimo É ok Aí eu falei Mas pode operar O próprio pai? Pode operar Alguém da família? Olha a resposta Que ela me deu Ah Gente Ah 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 Como assim? Ah Não tem essa não Não existe isso não Gente O que que tá acontecendo? Ah 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 Eu vou ter que tirar E... Vamos botar outro Enfim Ela Fez 500 Ela falou isso? Falei errado Ela tá bugando Gente No foguete O que que eu faço? O que que eu faço? Ela tá bugando No foguete Agora foi Enfim Daí isso aconteceu É Eu fiquei muito desconfiada Eu fiquei muito desconfiada Fiquei com medo Mas ela tinha passado Os exames pré-operatórios E eu comecei a fazer Eu não vou falar não Pra minha mãe Me desculpa Tom Tadinha Ela tá muito triste É Eu fiquei desconfiada E aí um amigo meu Me passou Me passou É Dois lugares Onde ele fez E onde o amigo dele fez E aí eu Eu fui O primeiro que tinha lá Era onde o amigo dele Ele fez Eu fui Gostei do médico Que era esse meu médico O doutor Almino Gostei muito dele E Conversei com ele Que eu tinha ficado insegura Com a outra médica Falei tudo É E aí Eu mostrei pra ele Os meus exames Foi até rápido Sabe por quê? Foi até rápido Porque eu já tinha Passado Eu já tinha os laudos Porque pra você fazer A cirurgia Você precisa do laudo Do seu psicólogo Do seu psiquiatra Psiquiatra Não lembro Se o psiquiatra precisa Você precisa do laudo De um nutricionista De um fisiolo De um físio Esqueci como é que fala De um fisioterapeuta Lembrei Você precisa de laudo De cardiologista De várias coisas Então eu fiz Ai caralho Eu fiz vários exames Vários exames E eu já fui Tudo pronto Com tudo pronto Então já foi Uma mão na roda Entendeu? Porque eu já fui Com tudo pronto Só que eu sei Que quem faz Onde eu fiz Nesse gastrobeso Centro Se você faz lá Eu sei Que Que você Eles te colocam Num grupo de apoio Sabe? Eles te colocam Num grupo de apoio Onde você consegue Conversar com outras pessoas Que também vão fazer Você conhece As outras pessoas Entendeu? Tudo É bem bacana Mas eu não fui colocada Nesse grupo de apoio Porque eu já Cheguei lá Com meio caminho andado Enfim Mostrei os exames Marquei a cirurgia Eu marquei a cirurgia Com Três meses Né? Eu tinha três meses Ainda até a cirurgia Quando eu marquei Por quê? Queria marcar Depois das férias Do Natal Eu falei Eu não vou deixar De comer comida Do Natal Não Não vou deixar Porque o horário Não, não Três meses Não, dois meses Porque Isso era novembro Eu conseguia marcar Pra tipo Dia quinze De dezembro Aí eu fiquei Ah não Eu não vou passar O Natal Tomando líquido Não vou Nem fudendo Que eu vou Não vou Não vou Eu quero Era o primeiro Natal Que eu ia fazer Com a família Por esse motivo Eu queria muito Que minha família Viesse E eu fizesse a comida E eu conseguisse comer Eu falei Não Só depois Aí eu marquei Pro final de janeiro Que era quando Tinha Marquei Fiz Foi tudo de boa Não senti dor Nenhuma É Eu senti dor De gases Só Que eles Influam sua barriga Com gás Pra conseguir Que é por vídeo Pra eles conseguirem Fazer Ele não abre A barriga inteira Só uns cortezinhos Pequenininhos Que fica E deu tudo certo Depois de uma semana Essas dores De gases Passaram Mas o chato É que tem que ficar andando É chatinho no começo Mas passa Hoje nem parece Que eu fiz Eu só como pouco Nem parece Que eu fiz Tô de boa E é isso Eu tomo todos os cuidados Bonitinho Eu tenho que passar Com a Eu tenho que passar Com a Físio E com a Nutri Com a Nutri Eu tô atrasada Preciso passar Provavelmente ela vai aumentar O tanto que eu posso comer Por que que eles não tão Dropando coisa Ai eu não falei com eles É por isso Calma Porque eu Encontrei Qual que é o nome Meu grupo de CP Qualquer Eu encontrei No Twitter Um tutorialzinho Onde você vê O que cada bichinho come Esse daqui gosta De brinquedo Esse daqui gosta De torta E esse aqui É normal Opa Ih menina Não tem desenho desse não Mas provavelmente café Vou dar café Vou dar café Não me assustei Não me assustei Ele gosta de que mesmo Brinquedo Ei Deu certo Eu tenho compulsão alimentar E tenho muito medo Chegar a Precisar fazer É então O bom Assim Agora Eu acho que seria Você passar com o psicólogo Se você não passa Seria você passar Pra você conseguir Resolver essa parte Da compulsão Porque assim Tem muita gente Que faz a cirurgia E morre Porque come Sabe E é por isso Que você tem que tomar Muito cuidado Porque você não pode comer Sabe Você faz a cirurgia Você tem que tomar Muito cuidado Com tudo que você come Você tem que ter medo Mesmo Sabe Porque senão É Mano Teve gente Que minha mãe já conheceu Tá Uma pessoa Que era um vizinho De loja dela lá E Ele fez a cirurgia Ele saiu do lugar Do hospital Que ele fez a cirurgia E ele comeu Um McDonald's Ele morreu Sabe Porque assim Logo depois Que você faz a cirurgia Você sai E vai comer um McDonald's Estourou os pontos Tudo Enfim Não pode Sabe Tem que tomar Muito cuidado É uma cirurgia Delicada Pra caramba Você tem que se cuidar Tem que se cuidar Gente Gente Não Ela tem lição Pra fazer Eu vou Usar um código Na garota Aqui Coitada Ela tá com medo Da tempestade Eu esqueci Que eu tinha tirado A tempestade Gente Eu tirei a tempestade Porque ela não parava De ficar com medo Eu tenho que fazer A apresentação Eu ainda não fiz A apresentação Hoje é quinta Tenho aula Caralho Que susto Nossa Apareceu pra mim No twitter Uma mulher Que recentemente Que recentemente De cirurgia Comeu um copo De doce de leite Cara É muito perigoso É muito perigoso Por isso tem Que fazer Acompanhamento Psicológico Sabe Porque cara É difícil Pra quem Tem compulsão O caso Não é assim Tô com fome Vou comer Você quer se sentir Cheio E não dá Não dá Sabe Não dá Tem que tomar Muito cuidado Gente Muito cuidado Tô fazendo lição De que? Tá Eu tô deixando eles Fazer isso Pra dropar Ai gente Eu tô muito rica Eu não preciso De dinheiro Eu não preciso De dinheiro Não Eu deixando eles Dropar A sementinha Pra eu ganhar dinheiro Eu não preciso De dinheiro Por favor Não cracha Não cracha Não cracha Ai Deixa eu salvar Além disso Tem que fazer Acompanhamento Porque teu corpo Muda E tua imagem Em relação a ti Muda Sim E uma coisa Muito louca Vou contar pra vocês É que Constantemente Você não entende Como o seu corpo Tá Você sempre acha Que ele tá igual Aí você vai comprar Uma roupa Você acha Que aquela roupa Não vai caber Em você Sabe Esse tipo de coisa Você sempre acha Que nada vai caber Que se você comprar Não vai caber Você sempre acha isso Na Twitch Eu fui comprar calça Eu comprei a calça G Tô parecendo um palhaço Tá super grande Mas tá confortável Tô amando Mas tá super grande Sabe Tem muito isso Você sempre acha Que nada vai caber Eu parei De fazer compra online Porque esse jogo Tá crachando Mas É porque eu tenho Muito CP Eu tenho muito Contudo personalizado Então acontece Cidade dessas Fica dentro da parede Fica dentro da parede Vai ficar dentro da parede Então Sim Sim sou pão Você vai ter que tomar Vitamina pro resto da vida Uma coisa Que aconteceu comigo Foi que minha vitamina acabou E eu não consegui comprar Deixa eu até olhar no site Você vai ter que tomar Vitamina pro resto da vida Não tem o que fazer não